E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora pegar a bolsa do golpe na nova atualização? Bora lá, então, pessoal. Eu vou usar o meu amigo Fábio ao conseguir a bolsa. A primeira coisa que o Fábio vai fazer, antes de entrar na missão, ele se transformou em chefe e deixou lá gerenciar estilo em nenhum. Feito isso, ele entrou aqui no golpe comigo, eu mandei o convite para ele. O golpe do Flika é o golpe que consegue pegar a bolsa. E ele vai ser o perfurador, então eu coloquei ele aqui como perfurador. Lembrando que esse é o golpe final do Flika. Assim que começar o golpe, ele vai ficar parado, vai apertar o botão interativo, vai em cima de estilo, vai descer a setinha até a viseira de capacete e vai colocar 30 vezes para a direita. A viseira de capacete está funcionando aqui. Se não estivesse, você poderia ir em ação do jogador. Logo depois que ele contar 30 vezes para a direita, ele vai apertar o botão PS e vai suspender o aplicativo. Nas plataformas Xbox One, 360 e PS3, eu acredito que basta ficar parado até cair por inatividade. Era assim que acontecia antes, então testem e me avisem se deu certo, ok? Porque eu estou fazendo no PS4. No PC, minimiza o jogo e desliga a internet por 3 segundos. Também me avisa se deu certo. Ele já parou aqui de contar, agora ele vai apertar o botão PS, vai para Netflix ou YouTube e vai voltar ao GTA. Quando ele fizer isso, ele vai cair da sessão. O jogo aqui vai falhar. Eu também vou cair na sessão. Chegando na sessão, ele já vai estar com a bolsa. Ele vai me mandar um convite e eu vou até a sala dele para mostrar para vocês. Agora é só salvar. Olha que legal, pessoal. Fácil, né? Caso ele tivesse aparecido aqui com paraquedas no lugar da bolsa, bastava ele gerenciar o estilo do magnata, ir até o fundador, que é uma seta para a direita, e voltar uma seta para a esquerda, que é nenhum. Ok? Agora nós vamos mostrar para vocês como transferir a bolsa para um outro traje. Também é bem simples. Eu vou pegar aqui um traje que eu não tenho, a bolsa, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, não tem a bolsa. E vou passar para ele. Para isso, eu tenho que pegar um traje que eu já tenho a bolsa, que é essa. Na verdade, eu não vou passar, eu vou duplicar. Meu amigo já está no helicóptero, com o traje que tem a bolsa também, que é o que nós acabamos de pegar. Agora, salta do helicóptero, aperta o X para abrir o paraquedas, vai no botão interativo, seleciona o traje em estilo, o traje que você vai colocar a bolsa, e quando ele chegar lá embaixo, e começar o movimento de tirar a mochila do paraquedas, você aperta a X. Agora. Pronto, transferiu. Aliás, duplicou, pessoal. Os dois trajes ficam com a bolsa. Agora é só salvar. E aí, pessoal, beleza? Hunter's Alpha na área. Bora fazer um glitch de pegar a bolsa do golpe. Entre aspas, solo? Bora lá então, pessoal. Para fazer esse glitch, você precisa ter uma missão. Aqui no seu computador. Eu estou aqui no Amazing Bank. Você precisa se registrar como chefe. E fazer uma missão de veículos de exportações e importações, que é essa aqui, que estou marcando aí para você. Se você tiver ela liberada, você chama a missão. E eu coloquei, entre aspas, solo. Porque essa missão precisa de, no mínimo, dois jogadores. Então, o pessoal vai falar, não, não é solo. Verdade. O solo aqui está o seguinte, você não precisa chamar amigos. Basta você entrar em qualquer sessão pública e botar para jogar essa missão, que sempre entra gente. Porque eles querem pegar a bolsa também. E aí o pessoal vem rapidinho. Eu vou chamar aqui. Já começou a entrar o pessoal. Eu não chamei nem amigos, nem membros do comando, justamente para vocês verem que é assim mesmo. Você entra em uma sala pública. Precisa estar em uma sala pública para chamar a missão. Aí você coloca aqui. Para jogar. E vocês vão ver que o glitch é bem simples. Você vai nascer, aparecer já dentro da missão com a bolsa. Eu vou pousar o helicóptero no topo do Mazing Bank. Aí eu vou descer. Vou em estilo. Inventário. Colete balístico. Vou colocar qualquer um. E aí vou sair da missão. Mas é tudo tão rápido que às vezes eu nem consigo sair da missão que o pessoal já saiu antes do que eu. Mas não tem problema nenhum. Dá certo do mesmo jeito. Basta você ir em inventário. O pessoal que está aqui certamente quer a bolsa também. Um encolete. Coloca aqui qualquer um. Puxa o celular. Vou sair da missão. E pronto. Você vai cair na sessão. Na sala pública. E você já vai estar com a bolsa. Basta salvar. Para muitos jogadores, a bolsa some. Ele aparece na sala com a bolsa. E na sequência, segundos depois ela desaparece. Não dá nem tempo dele salvar. Se acontecer isso com você, a bolsa sumir, você fecha o aplicativo imediatamente e entra no GTA de novo. Você fecha o jogo e entra no GTA novamente. Aí você vai para o modo história primeiro. Depois vai para uma sala qualquer. Uma sala só por convite, uma sessão pública, tanto faz. Mas a primeira coisa que você faz. Se a bolsa sumir. Olha, comigo aqui não sumiu. Estou esperando o tempo aqui, ela não sumiu. Então eu vou salvar. Repetindo pessoal, se para você sumir a bolsa, quando você chega na sala, espera um pouquinho, uns 10 segundos, se ela sumir, você fecha o aplicativo assim que ela sumir. O fechar o aplicativo é fecha o jogo e volta para o GTA. Você vai para o modo história e vai para uma sessão. Clica em GTA Online, jogar GTA Online e ir. Quando você chegar na sessão, você vai estar com a bolsa. Aí você salva. Beleza pessoal? É simples assim. Então o glitch é esse daí, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan e seu ID no PS4 que você pode ser sorteado e vir participar de gravações especiais aqui para o canal comigo. Ok pessoal? Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal! E até mais pessoal!